A direção de fluxo energético pelo colarete. O que é isso? A tua energia nervosa é uma energia para fora ou é uma energia para dentro? Você é uma pessoa introvertida ou é uma pessoa extrovertida? O olho revela. Todas as vezes que você encontrar uma íris, você tem que aprender a identificar de cara este sinal chamado colarete. Você, iridologista, tem que chegar numa íris e não pode ficar gaguejando. Você tem que chegar na íris e saber distinguir o colarete. E um colarete, ele deve ser uniforme, Ele deve ocupar um espaço entre a pupila e a periferia da íris de uma terça parte da íris Ele não deve ser todo zigue-zague Ele não deve ser rompido Ele não deve ser invisível Agora, esse colarete está a um terço de distância entre pupila e periferia? Então, vamos pegar a parte mais larga dele aqui, ó Um terço Dois terços Três terços Opa! Esse aqui não está um terço Em algumas partes, ele está um quinto da íris Um sexto da íris Uma sexta parte Então, esse colarete, ele está muito próximo da pupila Inclusive, olha só Também tem anéis de ansiedade mental Porém, eu escrevo Ansiedade Barra Constricção nervosa É aquela pessoa cuja energia nervosa É centrípeta, é pra dentro Por quê? Ah, isso é uma grande história Quem sabe este sinalzinho aqui Seja o reflexo Seja o Onde esconde a causa Esse sinalzinho aqui, ó Aqui é a nossa caixa preta Aqui é a nossa caixa preta Aqui é uma glândulazinha Do tamanho de uma amêndoa Que está pronto no seu cérebro Antes de completar o terceiro mês de vida E recebe todas as influências Do meio ambiente As influências do coração da mãe Da mente da mãe Que muitas vezes já nasce uma criança Quieta Uma criança mais caladinha Nasce uma criança Cuja energia é centrípeta Aquela criança mais tímida Aquela criança mais introspectiva Mais introvertida Este colarete apertado Próximo da pupila Indica a direção de fluxo pra dentro O oposto Desse aqui Olha aí O colarete ocupando quase a metade da índice Um cirurgião dentista Barulhento Fala Gessicula Fala com o corpo Gosta de tocar Participa de uma banda Sabe? Gosta de festa Gosta de estar no meio social Andando por aí No meio de todo mundo Interagindo com todos Porque o colarete é aberto E além de aberto É cheio de pontas Ó A energia é pra fora A energia é pra Sabe? É pras extremidades Chega num ambiente Gente, tá muito calor aqui Abre aí Tem que ter um pouco de ar Tá muito fechado isso aqui E o anterior tá lá Quietinho Tranquilo Enxutinho Até com frio E esse aqui tá com calor Uma energia Pra fora Deixa eu dizer pra vocês Uma coisa muito importante A introversão E a timidez É uma droga na vida da gente Bloqueia o corpo Esse tipo de pessoa aqui Tem o intestino mais lento E quando ela viaja Mais lento ainda Ela tem vergonha de Pedir pra ir ao banheiro Ela tem medo De ir no banheiro Ela tem Se ela vai no banheiro E tá meio difícil o negócio lá E ela tá demorando lá Ela já fica preocupada O que que vão pensar lá fora Alguém quer entrar Alguém tá escutando os barulhos Ela tem medo de soltar um pum E alguém escutar lá fora É tudo exprimidinho nela É tudo preso É tudo travado O intestino é lento A energia é centrípeda A pele é fria Não sua Não transpira E lá dentro Tá sempre quente Agora esse aqui É o contrário Esse aqui Joga pra fora Ó Ele tem áreas Que sai lá de dentro E vai até A periferia da ilha Vai até as extremidades Ele tem essas As rasuras Isso flui Às vezes Come horrores Esse aqui gostava De uma cerveja Alemão Gostava do chope Tá nem aí Tá nem aí O negócio dele é festa Mesmo Comendo horrores Bebendo Fazendo pecados A zona central É clara Até clara demais Hiperácida Diferente Daquela primeira Heterocromia Setorial Aquela escuridão No centro Esse é claro Ele tem um fogo Que tem que botar Pra fora Ok Então Se o colarete É apertadinho Olha como esse aqui é E além de ser apertadinho Olha só Ele é fininho Pessoas com esse colarete Fininho Têm muita sensibilidade Mas ao mesmo tempo Ele é em relevo Eu brinco Que se eu passar a mão ali Eu engancho a unha Nesse colarete Olha aqui E olha os anéis De ansiedade Por fora A pessoa quieta Calada Numa irritabilidade Nervosa Mas ninguém nota O olhar dele Ele diz Às vezes A carinha É de anjo Sabe Vá conviver Uma pessoa Cricrizinha Pessoa rígida Sensível Sabe Se incomoda Com pouca coisa De repente Ela não fala Mas o sangue Ferve Ela se incomoda Ela se irrita E quem sofre O intestino dela A parede intestinal Fica inflamada Irritada Por quê? Porque ela engole Tudo Porque ela segura Engole Cobras E lagartos Sapos Crocodilo Segura tudo Ali dentro Isto é Uma droga Olha isso aqui Barrigudão Grandalhão Sabe Fala Que chega A retumbar A voz dele Falante Vendedor Representante Comercial Acima do peso Falei pra ele Do pâncreas Da tendência Pra diabetes Não tenho nada Não Logo Pouco tempo Depois Estava desenvolvendo Diabetes Esta grande Mancha No testículo Esquerdo Ele tinha Tido uma Varicocele No testículo E já tinha Operado Uma varis No testículo E achava Graça E contava E falava Tá Mas olha A distância Do colarete Quase Chegando A metade Da índice Pessoa Pra fora Aberta Que joga Tudo Pra fora Como eu disse Apesar Dos abusos Muitas vezes Sofre menos E às vezes Esse aqui É todo Meticuloso É todo Certinho Como falamos Semana passada Não é uma Pessoa Extravagante Mas sofre Sofre De dores Sofre De intestino Preso Sofre De dores De cabeça De dores Articulares Não consegue Dormir Por quê? Porque Tem uma Bomba Implodindo Dentro dela Solta Bota Pra fora Libera Aprenda Pratique Terapia Do riso É isso Que essa Pessoa Precisa Sabe Aprender A rir De doer A barriga É o que Ela precisa Direção Do fluxo Não tem Como contestar Exceto Exceto Se o colarete For muito Aberto Mas se tiver Muito escuro Dentro do colarete Ela era Extrovertida Ela era Pra ser Extrovertida E houve Um processo De introversão E nesse Caso De colarete Fechado Digo Nesse Caso De colarete Fechado Às vezes A pessoa Até Tenta Ser extrovertida Mas ela É sempre Reservada Ela pode Até Tentar Ser Mas ela É reservada Ela fica Na dela Ela escuta Mais do que Fala A cabeça Dela Tá lá Criando Anéis Anéis De ansiedade Ok? E Florex É Tal Í Í É Í É Cos